Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Se você trouxe a Bíblia Sagrada, apodere-se dela, por favor, e abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 21. Atos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 21. Enquanto você procura, eu quero aproveitar a oportunidade para remir o tempo e agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me concede de estar aqui essa noite no culto da palavra. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Silas Malafaia, pastor Elisete, pastor Silas Filho, sua esposa, pastor Odilton Ângelo, sua casa. Deus continue abençoando a vida de vocês grandemente em nome de Jesus. Eu sei essa noite do tamanho da minha responsabilidade. Eu estou diante da igreja e também diante de homens e mulheres que têm se doado a obra do Senhor. E o desejo do meu coração é que, mais uma vez, o nome do Senhor seja glorificado nesse altar. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 21. Quem achou diz amém. A versão que está em minhas mãos diz assim. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo, é que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois nomes. José, chamado Barçabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias e, por voto comum, foi contado com os onze apóstolos. Capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua casa. Mais uma vez, fala conosco nesse lugar, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Que o Teu Espírito tenha liberdade em falar aos nossos corações. Leva nossa mente, Senhor, cativa a Ti e resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Fica conosco, Senhor, até o término desse culto. E nós prometemos tributar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Olhe para cá, redobre sua atenção. Me empresta sua mente aqui por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel a tudo aquilo que o Espírito de Deus já tem colocado ao meu Espírito para essa noite, para esse culto, para esse momento. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e nós percebemos esse processo da formação do Colégio Apostólico de Cristo, quando nós olhamos para dentro dos Evangelhos, isso muitas vezes fica um pouco perdido para nós, cronologicamente falando, como se deu o fato de Jesus chamar os seus discípulos para que pudessem estar ao seu lado, o auxiliando nessa missão. Mas, segundo um escocês chamado Alexander Balmão Bruce, ele traz uma linha para nós que consegue organizar como se deu, como foi o fato desse chamado. E ele separa esse chamado em pelo menos três etapas. O primeiro é uma apresentação, e a gente consegue ver isso muito claro na vida de Pedro. É quando ele vai conhecer Jesus. Vai ter o primeiro contato. O segundo é quando Cristo vai exigir uma renúncia das suas atividades pessoais, para que eles pudessem, de fato, mergulhar dentro daquilo que eles precisavam fazer. É o que ele chama de discipulado. E a terceira é quando eles receberão a nomenclatura de apóstolos. Então, os discípulos passaram por esse processo. Marcos diz que Cristo, ele veio de uma madrugada de oração. Ele chama os seus discípulos para perto. Mas esses homens que passaram dentro de um processo seletivo, esses homens que foram chamados, dentre eles, diz a Bíblia, que Judas se afasta, Judas se desvia, Judas corrompe o propósito inicial. E quando isso acontece, os discípulos sabem que tem uma responsabilidade. E que responsabilidade é essa? Preencher essa vaga que havia sido aberta. E dentro dessa proposta, talvez alguns nomes para dentro dessa comunidade judaica poderiam ter sido cogitados para preencher o lugar de Judas. Talvez alguém pensaria que poderia ser José de Arimateia. Talvez alguém pensasse que poderia ser alguém mais relevante dentro da sua sociedade. Mas quando nós olhamos para os nomes que são apresentados, a Bíblia fala de dois nomes que até esse momento, para nós, eles são extremamente anônimos. A Bíblia fala de José e a Bíblia fala de Matias. Você não vai ver até esse momento nenhum relato histórico desses dois nomes até esse momento. E há quem pense que talvez para tamanha oportunidade, para envergadura da oportunidade, talvez alguém que deveria preencher essa vaga fosse alguém de mais relevância. Se eles são dois nomes anônimos, o que fez esses nomes serem mencionados, serem lembrados dentro de um grupo tão seleto que estavam dentro do cenáculo buscando o poder dos céus. O que fez isso é o pré-requisito que Pedro já havia deixado estabelecido. Se você ler o versículo de número 21 e o versículo de número 22, você vai perceber que Pedro é como se ele estivesse propondo um edital do candidato. Se você já passou por algum processo seletivo, você sabe que o edital, ele é a primeira peneira para separar não as pessoas que serão escolhidas, mas as pessoas que desejarão concorrer à vaga. Não significa que ela entrará, mas significa que ela preenche os pré-requisitos para aquela vaga. E dentro desse edital, você vai perceber que Pedro, ele vai ser bem seletivo. Ele diz, o homem que estiver preenchendo o cargo de Judas, ele precisa, primeiro, ter estado conosco desde o começo do ministério de Jesus, quando ele estava se batizando no Jordão. Até o momento em que ele foi assunto aos céus, até o momento em que ele se encontra com seus discípulos na Galileia. Então, o homem que deveria preencher essa vaga, obrigatoriamente, não poderia ter caído de paraquedas, não poderia ter entrado naquele ambiente, simplesmente porque queria a presença de Deus. Mas esse homem precisava ter participado do começo do ministério de Jesus, no início. E ele precisava, obrigatoriamente, estar dentro do final. E isso chama a nossa atenção, por quê? Porque, apesar desses nomes não serem mencionados dentro dos evangelhos, eles sempre estiveram perto de onde Jesus estava. Então, quando você olha, por exemplo, para quando Jesus sai do Jordão, você não vai ver ali nas Sagradas Escrituras o nome de Matias sendo mencionado, você não vai ler nos evangelhos o nome de José sendo mencionado, mas para eles estarem sendo lembrados no cenário, isso significa que o nome deles não foi mencionado, mas eles estavam ali. Se você continuar olhando a trajetória de Cristo no seu ministério terreno, você vai perceber que quando Jesus multiplica os pães, você percebe que o nome desses homens não são mencionados, mas se eles estão sendo lembrados aqui, é porque obrigatoriamente eles estavam lá. Quando você percebe Jesus parando o funeral da mulher, da viúva de Naim, você percebe que dentro desse período de transição, você não vê o nome deles ali, mas eles estavam ali. Se você continuar olhando as Sagradas Escrituras, o momento em que ele assunta os céus, você não vê o nome de José ali, você não vê o nome de Matias ali, mas se eles são mencionados no cenáculo, isso significa que o nome deles não aparece, mas eles estavam entre aqueles irmãos que viram aquele momento. Se você ler os últimos relatos em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus manda eles ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, o nome deles não é pontuado como de outros apóstolos ilustres dentro daquele ambiente, mas eles estavam ali, ou seja, apesar do nome deles não estarem vinculados na história, eles sempre participaram da história, porque antes de Deus apresentar o seu nome, você precisa construir no anonimato uma história de serviço no altar de Deus, antes do seu nome ser cogitado diante de um grupo seleto, você precisa ter uma predisponibilidade de estar nos ambientes que ele precisa que você esteja, mesmo que você não tenha o reconhecimento público que você espera que o seu serviço tenha, então eles estavam ali independente de serem lembrados ou não, de serem mencionados ou não, do começo do ministério de Jesus, sem nunca terem o holofote, sem nunca serem lembrados, sem nunca receberem alguma atenção por isso, até o final do ministério de Cristo, eles estavam presentes, eles deram a sua vida, eles andaram com Jesus, eles ajudaram a multidão a se alimentar, eles participaram dos ambientes em que Jesus estava, ele ouviu os ensinamentos que eles estavam, que ele estava pregando, então essa história no anonimato está gabaritando José e Matias para agora serem mencionados num ambiente que está lotado de pessoas, mas poucos estão preparados para a oportunidade que está sendo franqueada, dois nomes, José e Matias, a segunda coisa que me chama a atenção, é que quando nós olhamos para isso, Pedro percebe, segundo o escritor Matthew Henry, ele diz, que eles eram homens tão preparados para esse cargo, tão prontos, pastor Odilton, que ambos olhavam para eles, um para o outro, tanto para José quanto para Matias e não via nenhum perfil que pudesse reprová-lo, nenhum dos dois, para que ocupasse o cargo, era uma decisão extremamente difícil de ser tomada, qualquer um que preenchesse o lugar de Judas estaria de forma competente e preparada para esse ambiente, então como aqui na terra não havia nenhum critério a mais que eles pudessem exercer para fazer a escolha desse homem, existe uma ferramenta que vai além das nossas habilidades, qual? A oração, eles olham e digam, Deus, revela-nos qual que tu tens escolhido, quando eles decidem orar para essa oportunidade, a segunda coisa que eles estão mencionando é que existem dois critérios a serem mencionados, o primeiro critério a ser preenchido é o dos homens, e sabe como é que o critério dos homens é preenchido? o que eles faziam era o pré-requisito para que eles fossem um candidato, o que Pedro disse é tem que estar do começo até o final do seu ministério, ou seja, o que eles fazem, o tempo que eles investiram, a disponibilidade que eles tiveram, o coração voluntário para essa obra, aquilo que eles faziam era um pré-requisito para que os homens o aprovassem ou não, mas depois do requisito dos homens havia um requisito de Deus, e Deus não se impressiona com o que nós fazemos, o que Pedro está dizendo na sua oração é que Deus está vendo a intenção do seu coração, quem precisa ver os homens trabalhando somos nós, Deus ele enxerga a motivação que nos faz trabalhar, os homens enxergam a nossa disponibilidade, Deus enxerga o combustível que nos faz disponível para a sua obra, e o que ele nos prova é que a escolha é um casamento perfeito, uma não anula a outra, pastor Bruno, mas a escolha é um casamento perfeito entre o que eu faço e como eu faço, entre a minha disponibilidade e a sinceridade acerca daquilo que eu estou me disponibilizando a fazer, então ele diz Senhor, nós não conseguimos legislar sobre essa decisão, então nos mostra qual tu já tens escolhido para esse negócio, por quê? porque tu conheces o coração, eu vejo a forma que se apresenta, eu vejo a roupa que usa, eu vejo o quanto está aqui dentro, mas o Senhor sabe o seu sentimento que está no coração desse homem e dessa mulher, é para que o teu nome seja glorificado, ou se está usando o teu reino como um trampolim para os seus sonhos pessoais, o Senhor sabe que se essa disponibilidade de estar aqui dentro é para de fato fazer a sua obra, ou é apenas um sentimento pessoal desejando ser suprido, então tu que conheces o coração, tu que sabes das intenções, mostra qual tu tens escolhido, glória, e o que chama mais a minha atenção, pastor Renato, é que esse pré-requisito, pastor Alex, não foi Deus que estabeleceu, não foi Deus que disse que o homem para preencher esse cargo, ele deveria ter começado desde Jesus no Jordão e ter terminado na Galileia, não, quem estabeleceu o requisito foi Pedro, o líder da igreja, então a aprovação de Deus passou pelos critérios estabelecidos pelos homens que Deus escolheu, essas orações, os nomes deles não seriam apresentados em oração a Deus, se primeiro para os homens eles não fossem uma escolha, porque Deus respeita as pessoas que ele colocou no cargo de liderança, se não passa pelo critério que Deus colocou no coração dos homens que ele levantou, nem esse nome é apresentado nem para ele, e tem muita gente que não consegue alcançar lugares altos na sua caminhada ministerial, porque querem estar disponível para Deus, mas não querem honrar os homens que Deus levantou, querem estar aliançados com Deus, mas não querem se sujeitar aos princípios que Deus colocou no coração dos homens que ele levantou, então para os nomes deles chegarem até Deus, primeiro precisou passar no crivo de Pedro, pastor da igreja, e depois que passou no crivo de Pedro, aí o nome deles foi apresentado, e a oração dele mexe com a minha alma, porque Pedro diz assim, Senhor me mostra, qual tu tens escolhido, a ideia desse verbo aqui no presente do indicativo traz a entender, que quem vai escolher não é Pedro, na verdade ele só precisa reconhecer quem Deus já escolheu, já houve uma escolha, ainda que o escolhido não saiba que foi escolhido no coração de Deus, o nome dele já está latente, então ele diz, Senhor me mostra, qual eu escolho, não verso, me mostra, qual eu devo escolher, qual tu tens melhor dizendo, escolhido, eu não vim a esse cenário, para escolher alguém, eu entrei aqui, para reconhecer, uma escolha que já veio do teu coração para o meu coração, os homens reconhecem quem Deus escolheu, e todas as vezes que o homem tentar preencher um papel que não é dele, Deus o lembrará que ele é soberano nas suas escolhas, quando Samuel chega na casa de Jessé, ele olha para Eliab, ele diz, eu acho que esse homem tem o perfil perfeito de quem eu estou procurando, quando ele vai escolher, Deus lembra, Samuel, você não veio a casa de Jessé para escolher um rei, você veio para ungir um rei que eu já escolhi, você não está na condição de colocar ninguém sentado nessa cadeira, só eu que coloco o homem sentado nessa cadeira, você só unge quem eu quero que você unja, ele disse, então se não é Eliab, é Abinadab, Deus disse, não Samuel, você não entendeu, você ora por fora, você ora a eloquência, mas eu olho o que o status não mostra, eu olho o que a roupa não mostra, eu olho o que é inerente do homem, você não escolhe, quem escolhe sou eu, então me mostra, qual que tu tens escolhido, e aqui que eu preciso que você redobre sua atenção, me empreste sua mente aqui, a sorte é lançada, e isso para nós pastores, pode parecer muito místico, devido ao nível de responsabilidade dessa escolha, isso para nós pode parecer muito superficial, a sorte ser lançada, mas na verdade, eles acreditavam que dizem em provérbios capítulo 16, que a sorte é jogada, é lançada no regaço, mas é do Senhor que vai vir as respostas, então eles acreditavam tanto na soberania de Deus, que era literalmente isso, colocar dois nomes dentro de um vaso, misturar e jogar, e o nome que saísse, eles acreditavam que seria o nome pelo qual Deus estava no coração, isso era algo que já era definido dentro da cultura judaica há muito tempo, esse era um princípio que era usado para a separação das tribos, foi esse recurso usado para a divisão dos turnos dos sacerdotes quando Davi ia escolher os turnos que eles vão servir, foi esse recurso que a liderança usou para ver onde estava o pecado de Acã, isso era algo comum, a sorte era lançada, só que a última vez que a Bíblia menciona que a sorte será lançada pastor André é aqui, pergunte para mim porquê, não prega comigo, pergunte porquê, porque em Atos capítulo de número dois, acontecerá um marco que vai mudar a forma da igreja administrar as coisas internas, em Atos capítulo de número dois, acontecerá um marco a descida do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo paira pelo meio da igreja, os homens não precisam mais lançar a sorte, porque esse Espírito, ele tem liberdade em falar, o pastor Silas falou aqui em Atos capítulo treze, quando Deus vai falar naquela igreja, o Espírito de Deus vai falar, separe a minha Paula Barnabé, a sorte não precisa ser lançada mais, porque a nossa vida não é mais levada ao acaso, mas aquele que habita em nós, ele agora direciona nossos passos, as nossas escolhas, e esse Espírito está dentro da deveca essa noite, para dar direcionamento para pessoas aqui, para trazer respostas em situações difíceis de resolver, e se esse Espírito está aqui, tira pelo menos dez segundos, para glorificar e exaltar aquele que fala no meio da igreja, oh glória a Deus, oraná, churim, e calar, e orando disseram tu Senhor conhecedor dos corações, mostra qual tens escolhido o versículo 26, e lançando-lhes a sorte, caiu sobre Matias, e lançando-lhes a sorte, caiu sobre Matias, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você já desejou muito alguma coisa dentro de você, mas de alguma forma você teve a impressão que aquela oportunidade que poderia mudar a tua história passou por entre os seus dedos, talvez em algum momento nós já sentimos o José, tendo a oportunidade de preencher algo que mudará a nossa sorte e de repente aquilo que estava tão perto fica tão distante todos nós oramos buscamos e nos consagramos para sermos os Matias a primeira opção a pessoa escolhida aquele que preencherá o cargo e é isso que a Bíblia nos motiva a buscar pelas melhores posições a preenchermos as vagas de excelência mas a pergunta que tange a minha alma é e se eu não estiver pregando essa noite para os Matias e se eu estiver pregando essa noite para os José para aqueles que não foram a primeira opção dentro do ambiente que deveria ser escolhido e se eu não estiver pregando hoje para os Matias e se eu estiver pregando essa noite para os José que viu a promoção no teu trabalho passando por você caindo na pessoa do seu lado que viu a oportunidade de trocar de casa passando por você indo para vizinho que viu a oportunidade de dar mais um passo ministerialmente viu isso passando por você isso que confronto nosso coração porque não preencher algo despreparado de certa forma é consolador mas não preencher estar estando preparado gera uma crise aqui dentro gera conflitos aqui dentro porque ele não pediu para ser mas como a oportunidade foi aberta talvez ele gerou isso dentro dele e quem é que não faz isso gente eu não queria mas uma possibilidade começou a fazer eu sonhar com aquilo ali e de repente a oportunidade que era para mim passa para uma outra pessoa fala para mim como é que administra esse sentimento muitos na posição de José se rebelam contra a liderança local muitos na posição de José se sentiriam afrontados desprestigiados e talvez nem gostariam de voltar ao lugar só que atos capítulo de número 2 começa dizendo e cumprindo-se o dia de Pentecoste estavam todos estavam estavam José disse eu não fui a escolha mas eu não sairei do cenáculo não foi o meu nome apresentado pastor Marcelo mas eu não sairei do cenáculo não foi dessa vez mas eu não sairei do cenáculo alguém esperava e aí José vai para a igreja não eu sei o que eu estou fazendo aqui e aí José vai falar mal na internet não eu sei o que me atraiu até aqui e aí José vai se achar injustiçado não eu sei o porquê eu entrei aqui eu não fui atraído por causa do cargo eu não fui atraído por causa da oportunidade eu fui atraído por causa de uma promessa se caia ali porque quando esse espírito descer ele não procurará pastores ele não procurará pregadores ele não vai atrás de cantores mas ele descerá em quem estiver aqui dentro aqui dentro aqui dentro cadê os habitantes do cenáculo que estão aqui pastor Anderson por amor a ele oh glória estou sentindo Deus nessa casa o remante o remante o remaralabacandarabrasúria foge José não posso ainda tem algo que queima no meu coração que é a promessa há quatro tipos pastor Bruno de habitantes do cenáculo primeiro as pessoas preparadas que foram escolhidas que é o caso de Matias e dos discípulos o segundo as pessoas que estão preparadas e não foram escolhidas que é o caso de José terceiro as pessoas despreparadas que não foram cogitadas o restante daquele grupo que estava dentro do cenáculo e quarto as pessoas que estavam prontas mas nem cogitadas para o cargo foram por causa de uma cultura local e quem são essas? versículo 14 são as mulheres que estavam no ambiente aonde Jesus estava como a nação de Israel é uma nação patriarcal aquelas mulheres conviveram com Jesus também aquelas mulheres também estavam no cenário aquelas mulheres também estavam preparadas mas nem cogitadas poderiam ser porque nunca dentro dessa cultura assumiria posição nenhuma só que quando o Espírito vem oh glória quando o som vem do céu como um vento impetuoso ele vai encher os que estão preparados e que foram escolhidos ele vai encher os que estão preparados e não foram escolhidos ele vai encher os que não estão preparados e nem cogitados foram e ele vai encher as mulheres que também estavam preparadas mas não foram cogitadas porque porque a presença de Deus ela não é algo que pertence apenas a quem desenvolve algo na igreja não a presença de Deus são para pastores pregadores músicos cantores mas é um presente de Deus para a sua igreja a presença de Deus não está restrita para quem vai assumir um departamento a presença de Deus não está restrita para quem administrar alguma coisa mas a presença de Deus é para todos aqueles que entraram no cenáculo com fome e com sede o Espírito Santo é um presente para a igreja e eu vim pregar para a deveque essa noite nesse lugar você não precisa de oportunidade para ser cheio você não precisa de título para ser cheio se entrou aqui com fome se entrou aqui com sede abre a tua boca levanta tua mão e atrai o noivo para essa casa quem tem glória da glória quem tem aleluia da aleluia quem é batizado seja cheio seja cheio seja cheio seja cheio o Espírito Santo o Espírito Santo de Deus ele é o presente para a igreja quem recebe aplauda o nome do Senhor do Senhor o Espírito Santo 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 Obrigado.